Como é que é conviver com o Ronaldo, fenômeno assim, tão de perto, cara? Porque o cara é um fenômeno mesmo, a gente viu lá. Aliás, o povo xingando o Ronaldo lá no Mineirão no final de semana, como se ele tivesse culpa de não atender um monte de gente que tava no camarote, porque os caras acham que compram o ingresso do camarote, aí vem um voucher pra dar um abraço no Ronaldo, né? Se fosse assim, todo mundo queria sair de camarote. Como é que tem sido o trabalho num clube tão organizado que hoje é a SAF, modelo no Brasil, Rodrigo? Cara, um trabalho muito especial, assim, é especial fazer parte desse momento também, toda essa mudança que o Cruzeiro teve, né? Mudou da água pro vinho, digamos. Então fazer parte desse momento tá sendo muito gratificante pra gente, né? E conviver com o Ronaldo ali nos dias que ele tá aqui com a gente é... Não tem nem o que falar, né? O maior ídolo. O Pesolano cobra muito de vocês, assim como cobra dos jogadores também, ou não se envolve tanto? Não, ele é muito gente boa com a gente, cara. Dá muita liberdade, é gostoso trabalhar com ele, assim. Uma comissão muito legal e que ajuda muito a gente, né? Na produção dos conteúdos, tudo. Então, acho que um ajuda o outro ali no dia a dia e o negócio tá dando certo.